Quem tem medo de Obama? Eu tenho medo de Obama, claro, porque Obama é a continuidade dessa política. Sabíamos que Obama era a continuidade dessa política, como foram todos os seus antecessores. Mas agora, quem tem medo de Trump? Eu digo, eu tenho menos medo de Trump do que tinha de Obama. Por quê? Porque Trump é isso, é uma reação à ditadura do capital financeiro. Isso pode ajudar o mundo inteiro que está vivendo essa contradição, esse problema. Vamos ter que nos aproveitar disso. E não, é claro que representa perigo. Por que representa perigo? Porque é incrível a subservência dos nossos intelectuais, da nossa universidade, e principalmente dos nossos políticos. Eles vão querer receber ordens, sabe lá de quem. Então, isso pode... Mas o momento é para a gente aproveitar essa forte contradição que se abre a favor dos que estamos lutando contra a ditadura do pensamento único. Pensamento único é pior que o nazismo. É nazismo. Pensamento único não pode se impor como está se impondo. É proibido pensar, gente. É proibido propor uma alternativa de desenvolvimento para o Brasil. Então, o que está fazendo Trump nos Estados Unidos, pode servir de exemplo para nós. Nós temos que pensar, sim, que o mais importante é o povo brasileiro. Como ele está dizendo lá, o importante é o povo estadunidense. Nós temos que pensar aqui que o mais importante é o povo brasileiro.